Fala pessoal! Hoje um preparo bem legal aqui no canal e mais uma vez ó que nós aprontamos aqui ó com o espeto hein? Miolo da alcatra no espeto com olhinho chimichurri E aprender como é que faz? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like Bora pro vídeo sem mais enrolação hein? Então bora lá! Pessoal, hoje um preparo da hora aqui no canal que a gente reparou que a gente não tem muito receitas que é feita no espeto Né? E o último que a gente fez que nossa bombou esse vídeo foi a fraldinha no abacaxi Né? E hoje a gente vai trazer o miolo da alcatra no espeto Meu amigo, minha amiga, senta aqui lá vem a história e vamos fazer um chimichurri Ó, vai ficar daqui ó! Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like E também aproveitando aí, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba, oficialnoisnagrelha E o Facebook, noisnagrelha, oficial! Vamos lá pro nosso preparo? Então bora lá! A gente tem o miolo da alcatra, bem bonita! Olha só! O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui ó Vai cortar ela no meio Ó Olha que bonita, hein? Agora, ó A gente vai dobrar ela igual uma picanha Ó Aqui Passando Pega a outra Ó C Enrola Ó, ele vai ficar igual a picanha E passa de novo Preferência O mais centralizado possível Ó Tá Certo? Como é só nós mesmo Então É Uma peça bem pequena Mas isso aqui é só pra mostrar Agora vem do alto aqui ó Joga só de parrilha E Vou fazer do outro lado, né? Virar do outro lado aqui ó Ó Tá Pricha mesmo Sim Vai ficar estilo churrascaria, sabe? Deixar aqui cinco minutinhos pra poder fazer a osmose Pros líquidos entrar, sair Temperando a carne e a gente já vai colocar na nossa parrilha lá Beleza? Daqui a pouco a gente volta Osmose feita Agora ó Fogo brando Coloca aqui Só centralizar aqui Fez uma adaptação aqui Só deixar Pra fazer o nosso chimichurras A gente já tem Se você quiser Ver esse vídeo A gente já tem esse vídeo aqui no canal Então ó A gente tá aqui ó Salsinha e cebolinha A gente tinha deixado já congelado Vai entrar com Uma colher de chimichurras Ah não, né? Vamos exagerar aqui, né? Ficar duas, né? Porque na grelha é exagerado, né? Vai colocar ó Um pouquinho de Lemon pepper Vai pôr Azeite Ó Generoso Uma pitadinha de sal Vou colocar só um parrilho aqui Não é na grelha, é claro, né? Vai colocar água Água E é claro Vamos Pimentar um pouquinho Já sabe, né? Nosso parceiro do canal Souza Lenhas E Ó Pimenta Habaneiro Tá meio friozinho, né? Vamos esquentar um pouquinho Ó Nosso gotinho Só misturar E fica a seu critério Se você quiser Aqui Mais apimentado E aí Coloca Aquele Pimenta do reino Tá bom, hein? Ó Enquanto eu Misturando aqui Fazendo chimichurri E aí? Já se inscreveu no canal? Não? Então eu vou parar aqui Já se inscreveu? Ah, agora sim Ah, e aproveitando aqui, ó Só dando uma reforçada aqui Quero agradecer aí Aos mais de 3 mil inscritos no canal Vocês são embaçados, mano Vocês são demais Obrigado aí pela confiança Obrigado, né? Por essa parceria Do canal Né? Pelo carinho que você tem Pela Pela gente Pela nossa família E por esse canal aí Trazendo isso Nos motiva Nos motiva A trazer mais receitas Beleza? Ó Chimichurri pronto Agora Só esperar E daqui a pouco A gente volta Pessoal Nosso melo de okata Olha só Isso daqui Ó É bom ver, né? Estilo Churrascaria Né? Ó Ficou bom? Ó Ó Não sou muito bom De cortar assim, não Ó É Ó Olha esse Pontinho Aqui, ó Né? Quem que é garçom De frascaria Depois Horrível E aí Talvez Está certinho Ó Já sabe, né? Pegou aqui Casqueirou Só pega aqui, ó Salzinho E De volta Ó Ó Ok Pode deixar aqui E vamos Vamos aí Para ver O que interessa, né? Ó Bonito, né? Ximishu Bonitinho Claro Mais caprichadão Para a primeira dama, né? Ó Ó Ó Tá Que produto O que? É Que não deu Muito certo não, hein? Ó Tá até Tá até Se manchando Ó Pessoal Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Ó Facinho, facinho Você fazer Bolinho Chimishu Ó Só voltar lá Na chamateira Deixar ali Só assando Bem Sossegadinho Né? Toma aquele refri Conversa bastante E aos poucos Você vai só casqueirando Uma farofinha Temperada também Vai bem Não vai Vai, né? Sim Então Ó Acabou de concordar Então é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus Obrigado a todos Até os próximos vídeos Valeu